Mulher A um homem como eu, você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz Se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez, mando embora pra saber me respeitar Se errar outra vez, dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez, mando embora pra saber me respeitar Mulher A um homem como eu, você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz Se errar outra vez, dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez, mando embora pra saber me respeitar Se errar outra vez, dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez, mando embora pra saber me respeitar Se errar outra vez, dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez, mando embora pra saber me respeitar Você vive sofrendo porque quer Eu dou o que você quiser, eu dou o que você quiser É só você me aceitar Eu lhe darei casa e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro pra gastar Deixe de viver se lamentando Por aí se amorfinando Por alguém que não lhe soube amar Mulher, deixa de lado seu passado Se eu viver desesperado Nunca é tarde pra recomeçar Não vê que eu estou lhe esperando Por seu nome estou chamando Não me canse de esperar Deixa esta vida e vem morar Comigo, eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa esta vida e vem morar Comigo, eu lhe prometo Ser um bom marido Você vive sofrendo porque quer Eu dou o que você quiser É só você me aceitar Eu lhe darei casa e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro pra gastar Deixe de viver se lamentando Por aí se amorfinando Por alguém que não lhe soube amar Mulher, deixa de lado seu passado Se eu viver desesperado Nunca é tarde pra recomeçar E não vê que eu estou lhe esperando Por seu nome estou chamando Não me canse de esperar Deixa esta vida e vem morar Comigo, eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa esta vida e vem morar Comigo, eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa esta vida e vem morar Comigo, eu lhe prometo Aquele lar Que outrora a gente vivia Mora agora a nostalgia Junto a saudade e a dor Meu violão Pendurado na parede Na varanda Tem a rede Que embalava o nosso amor Meu violão Pendurado na parede Na varanda tem a rede Que embalava o nosso amor Volta Volta meu amor Que o lar é seu Tudo está tal qual Você deixou Quando partiu Você entende Meu amor Nós somos gente E eu sei que você sente Saudade Saudade deste lugar Às vezes Às vezes sento Em nossa rede Sozinho Olhar pito no caminho Na esperança de você voltar A esperança de você voltar Você entende Meu amor Nós somos gente Nós somos gente No caminho Na esperança de você voltar A esperança de você voltar A esperança de você voltar A esperança de você voltar Que vai ver Uma próxima A esperança de você passar A esperança de você voltar A esperança de você voltar Sorria, pode rir do meu fracasso E dizer que sou palhaço e que não sirvo pra você Sorria, deste homem que te ama Deste ser que não te engana e sofre sem merecer Sorria, do que a vida lhe oferece A gente tem o que merece, eu tenho pena de você Espero que tudo pra você dê certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler Espero Que tudo pra você dê certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler A gente tem o que merece A gente tem o que merece, eu tenho pena de você Espero Que tudo pra você dê certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler Ensina quem não sabe ler Que tudo pra você dê certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler Eu lhe peguei no fraga Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Não, não, você não tem coração Não, 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 não... Não, não quero amor a prestação Agora estou, estou de mal contigo Você me magoou, perdoar eu não consigo Eu não, 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 você não tem coração Não, 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 não quero amor a prestação Eu não, eu lhe peguei no fraga e não quero explicação Você beijando um cara, com que cara, vou lhe dar o meu perdão Eu lhe peguei no flagra e não quero explicação Você beijando um cara, com que cara, vou lhe dar o meu perdão Não, 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 você não tem coração Não, 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 não quero amor a prestação Eu não, 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 não Você vive jurando que me ama Dizendo que eu nasci para você E no meu entanto, ontem eu vi você com outro Você bem sabe, quando eu amo é pra valer Mulher com sentimento, não se brinca Por isso eu acho bom lhe avisar Querida, me respeite como um homem Não brinque com fogo pra você não se queimar Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu não tenho juízo Querida, você não é mais criança Pra viver brincando com o meu coração É perigoso brincar com um homem apaixonado Voar neste homem leva a sério uma paixão Por isso pare de viver me humilhando Se não um dia eu posso perder a razão Querida, se me amas de verdade Eu lhe aconselho a tomar uma decisão Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, meu amor, come juízo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Se for preciso, lhe dou de presente o meu coração Eu lhe garanto, vou pôr uma aliança em sua mão Eu lhe garanto, vou pôr uma aliança em sua mão Se for preciso, eu compro uma rede pra lhe balançar Se for preciso, eu compro um carro pra você passear Se for preciso, onde eu for, também vou lhe levar Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não quero ver esse ar de tristeza em quem pode cantar Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Pra que eu fui me apaixonar por ela? Por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo Sem ela nesta triste solidão? Fui louco em acreditar em seus carinhos E nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata E ela zombando de mim Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Meu Deus, o que será de mim? Pra que eu fui me apaixonar por ela? Por ela escravizei meu coração Pra que eu fui me apaixonar por ela? Pra que se agora estou sofrendo Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Pra que se agora estou sozinho Agora estou chorando por ela Chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata Eu amando esta ingrata E ela zombando de mim Eu amando esta ingrata Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata E ela zombando de mim Você vive falando Pra todo mundo Pra todo mundo que eu sou ruim Você vive falando Que o nosso amor já chegou ao fim Pode falar Até me humilhar dizer tudo de mim Vou lhe responder Que amo você Que sou seu mesmo assim Vou lhe responder Que amo você Que sou seu mesmo assim Você é adulta Você é adulta Não é mais criança Você é mulher Você é mulher Pode ir embora Você é livre Faça o que quiser Não vou mais ligar Não quero brigar Nem me aborrecer Só sei que lhe amo Vou sentir saudade Longe de você Paz e amor Paz e amor Paz e amor Eu desejo a você Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Pode ir embora Felicidade aprendi a sofrer Você vive falando Pra todo mundo que eu sou ruim Você vive falando Que o nosso amor já chegou ao fim Pode falar, até me humilhar, dizer tudo de mim Vou lhe responder Que amo você, que sou seu mesmo assim Vou lhe responder Que amo você, que sou seu mesmo assim Paz e amor Paz e amor Eu desejo a você Pode ir embora Felicidade aprendi a sofrer Paz e amor Paz e amor Eu desejo a você Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas valia a pena tentar Música 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 Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Música 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 Música